Vou aproveitar esse tema e falar que o Aceito deu um pitezinho, né? Dois piti, né? Deu dois piti. Porque quando ele falou a primeira vez, ele já, tipo, exagerou um pouco, né? Qual que foi a primeira fala? Porque ele falou assim, ah, o Ramon e o Urs tem que tomar cuidado que se eles brincarem o Huffy vence. Tá, mas alguém tá brincando, né? Nesse nível? Então. E outra? Não é necessário, né? Alguém tá brincando? Aí, pô. Você vê o Ramon de resenha? Na minha opinião. Você vê o Urs de resenha? Por exemplo, então, assim, na minha opinião, eu sou o coach de um cara. Aí eu mesmo vou lá e dou uma queimada dessa e depois vem com ah, e parem de comentar isso. Por favor, você que tem que conseguir controlar. O Renato foi lá, foi ver aqui no Monster, quando é da outro estúdio, né? Pô, o Renato, ele falou, falou assim, cara, se eu não falar publicamente, se eu não botar fé no meu atleta, o que vai ser de mim com o cara? Pois é. Mas o que, Renato? Eu discordo isso aí. Não, mas você vê, o Renato que nem é coach do cara, o cara que tá... Não, mas... Então, se for assim, o Aceto tem que falar que o Sebum não bate o Ramon, então. Não, mas... Não, mas... O Ramon bate o Sebum. Não, mas aí, nas falas dele, do Ramon e Sebum, beleza. Nessa... Porque ali ele viu os caras. Ele falou do Ruff. Isso. Então, só pra resumir, o que aconteceu? O Aceto falou que o Ruff podia ganhar do Urs e do Ramon, e aí a galera começou a dar hate no Aceto falando que o Ramon tinha... O Brasileiros, né? O Ramon tinha que trocar de coach. Eu já acho isso faz tempo. que o próprio coach não acredita nele, não sei o quê, blá, blá. Aí o Aceto respondeu essas críticas, ele postou no próprio Instagram dele, tá aí a treta. Ó, então, ó, vou ler pra quem tá escutando aí no Spotify, o Aceto escreveu assim, ó. As pessoas falam no Brasil como se soubessem do que estão falando. O Rafa cresceu comigo, assim como o Correio e o Ramon. É um pensamento juvenil acreditar. Ó, não precisa se preocupar, Eduardo, a competição é fácil, ninguém pode te vencer, você está em ótima forma. Dou ao Eduardo o conselho oposto. Escute, você tem que estar no seu melhor e não pode subestimar nem mesmo o cara que ficou em sexto no ano passado. Jay Cutler, que também cresceu comigo, ficou em penúltimo em sua primeira Olímpia. Sua competição subestimou ele. A ideia de que as colocações são garantidas ou que não acredito nos atletas com quem trabalho é uma opinião ou uma ideia estúpida. Aí ele finalizou falando assim, ó, por isso que eu tenho 117... Meteu o pau na mesa, né? Eu tenho 117 vitórias como profissional com 45 atletas, incluindo o Rafa Correio e Ramon. Porque ninguém coloca os seus atletas em primeiro lugar como eu, mas não trato os atletas como bebês. Não se preocupem com nada, é impossível o Wers ou o Huff Diesel possam te vencer. Besteira. Aí a última frase dele é, é por isso que Jay correu atrás do Coleman, o Roden correu atrás do Phil Heath, levou tempo, mas os tiramos de cena, os aposentamos. Aposentamos. Portanto, pare com essa bobagem de teclado de Ramon precisa mudar de treinador. Pelo amor de Deus. Rafa nem sequer deu um passo no palco ainda, e sim, ele ficou entre os 10 primeiros em sua primeira estreia no Olimpia, né? Derrotou o Regan algumas vezes, superou o Samson, etc. Mas os treinadores de teclado no Instagram querem fazer parecer que ele já ganhou shows. Mas, ó, eu vou... Pesado. Volta lá a outra, ó. Volta lá a outra pra eu falar um bagulho dele aqui. Eu adoro o Chris. Tem muitos feitos. Sempre falei que ele era o melhor. Foi uma desabafada forte. Mas ele é o melhor, mas não é o perfeito. Ele erra também, ele errou. Primeiro, Jay Cutler aposentou o Coleman? Não. Ou ele sentou esperando... É. Tipo assim, o Coleman se aposentou pra o Jay entrar na fila. Então, vamos diminuir. Segurou um pouquinho. Mesma coisa. Sean Roden aposentou o Phil. Não é que o Phil tava no 100%. Espera ainda, filho. Espera ainda. Vamos? Bem controverso ainda. Exatamente. O resultado é bem controverso. Exato. E uma coisa é você não tratar os seus atletas como bebês. Outra coisa é você falar, ó, se fulano brincar, o outro vai lá e passa o carro. Imagina a cabeça do cara, do atleta. E qual é a necessidade dele falar isso num podcast? Fale. Pode falar, ó. O cara tá bom. No Olímpico, ele pode chegar lá impressionando. Aí, tudo bem. Agora, ele citar o nome do próprio atleta dele e falar assim, ó, se brincar, o cara vai ganhar dele. O cara já vai com a cabeça ruim já, pô. Entendeu? O cara pode comentar. Igual, ele já preparou dois atletas pra mesma competição. Acho que o Rafa e um outro que era dele... Sim, eu lembro. Na mesma competição. Até aí, tudo bem. É tanto que diz que ele não fala de um perto do outro. Né? Tipo assim, se ele tava com o Eduardo, ele não falaria, vamos dizer, do outro cara. Ele ia competir com o Eduardo. Até aí, é beleza. Mas todo mundo erra. Na minha opinião, foi uma frase errada que ele fez. Com o Ramon, eu acho que tá na hora do Ramon trocar assim. Não que ele seja ruim, mas eu acho que tá na hora de ver uma estratégia diferente, sim. Você acha, tio? Eu acho. Não tá melhorando? Eu acho. Não tá dando conta? Eu vejo o Ramon muito esguio. Entendeu? Muito esguio. O Ramon que a gente vê aqui, o Ramon que vai pro palco é outro. Entendeu? Então, eu acho que minha opinião não pesa em nada, mas eu acho que tem aí atletas que ficam esguio. Exemplo, Urs. O Urs, você vê ele, tipo, dois, três dias antes e acha que o cara virou um mosquito. Quando ele chega no palco, ele chega full como tinha que chegar. Eu acho que o Cris Aceito, opinião forte aqui. Ó o corte. Tem todos esses títulos aí, todos aí. Tá, isso aí até 2018, 2019. Depois disso. Depois que o mercado começou, começou a ter vários coaches, várias pessoas na área mesmo. Será porque antes não tinha tanto concorrente? Eu conheço a história dele também, viu? Desde lá atrás, eu já até contei a história dele no meu canal. Será que antes era porque não tinha tanta opção? E outra, então, ele quer me dizer o quê? Que ele tem que baixar, tirar o chapéu pro Rennie Ramblade e dizer assim, eu sou mais ruim que o Rennie Ramblade? Porque se o Rennie Ramblade for e falar uma opinião contrária dele, falar, ó, cala a boca que eu tenho tantos olímpia. Você acha, porque igual ele falou, os caras acham que sabem do que estão falando. Então, se o Rennie Ramblade falar, você acha que sabe do que tá falando, mas quem sabe sou eu. Fica calado que eu tenho tantos olímpia. E aí? Ele tem currículo pra fazer isso, né? Entendeu? Eu acho que o Crisaceto, depois que o negócio começou a abrir, ele não ficou tão bem sucedido, tão bem na foto. O Crisaceto, eu acho que assim, tudo bem, ele teve os méritos dele lá no passado, mas... Depois, de certo tempo, o negócio abriu, você não vê mais um protagonismo do Crisaceto no meio, entre os melhores treinadores do mundo. Você vê agora, tá com o Ramon. Tem caras surgindo aí que nem nome tem, tá fazendo... Agora ele pegou o André Odeck. Antes era ele, o Rennie Ramblade e o Chad Nichols. E mais um, o que? O Jorge Farah. Dominavam lá o line-up do Olympia. Como treinador, hoje tá aberto. Mad Gen, você entende? Ele começa a falar que o coach aqui vai ficar até amanhã. Você entende? Então, hoje o game tá um pouco mudado. E se você... Tá tão mudado que se você perguntar pra 80% do público quem é Charles Glass... É, a maioria não... Entendeu? Os caras não vão nem saber quem é. Mas o cara treinava os Olympia. Entendeu? Então, antigamente, assim, tinha ele e mais quatro caras ali pra rachar os atletas. Hoje tem um mercado gigante e você não vê mais esse protagonismo dele. Basta ver quanto o Chad Nichols fez. Entendeu? Exatamente. O Chad de todo mundo ali, né? Exato. Anos 2000 e anos 90, o line-up inteiro era do Chad Nichols. Então, era do cara. Entendeu? Aí veio o Jay com o Cris Aceto. É. Então, eu acho que faltou um pouquinho de humildade da parte dele também aí. Na hora dele dar essa queimada nos caras. Eu acho que... É o que eu sempre falo. O único direito que o fã tem é de comentar. Se forem tirar isso dos caras, e aí? É só pros caras assistirem e dar like? Tipo, minha opinião... É, ele... Foi muito sensível, né? Sim, eu achei, eu achei. Foi muito sensível. Não, mas deixa claro. Não estamos falando que ele tá errando com o Ramon, pelo amor de Deus. Não estamos falando. Não estamos falando. É uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Eu acho que tá. Eu acho que tá. Ah, eu acho. Eu não acho que tá errando com o Ramon. Eu acho. Eu acho. Eu acho que... Mas você não acha também, tio, que tinha a questão do peso, que era muito... Não, mas entenda. Grama pro grama? Estava no limite do limite? Entenda. Eu já vi o Ramon pessoalmente. Esportivo de planejamento também. Eu já vi o Ramon pessoalmente, tá? E competindo em off e em preparação. Em todas as fases. E você vê o Ramon uma semana antes da competição, é um atleta, quando ele finaliza, que ele fala assim, que você vê um outro cara. E aí você pega o mesmo exemplo com, por exemplo, o Urs. O Urs, três dias antes, tá completamente esguio. Ali na finalização, alguma coisa acontece, que ele vem, cresce e fibra tudo. Eu acho que assim, eu também concordo com você. Um cara do nível do Ramon, do porte do Ramon, com toda aquela estrutura ali. E dá aquele xabu de, porra, mano, fica naquela coisa, não bateu o peso, sei lá o que, pô. O Crisacê, ele tinha que ter um domínio melhor disso. Ele diminui, fica pequeno, em comparação a ele próprio. Aí ele vai pro campeonato com pouca diferença. Tanto que se der, Gordex, coloca... Acho que foi a página Udisco Marombanius, fez uma comparação das costas do Fabinho com as costas do Ramon. Se não me engano, foi essa página. Que aí você vai ver que não é o Ramon ali, no duplo bíceps de costas. Mostra um braço até pequeno, se você for ver em comparação. É como que ele chega pequeno em comparação a ele mesmo, entendeu? E eu acho que essa diferença pode até ser ali na questão do carbap. Alguma coisa que eles fazem... Tá vendo, ó? Como não é aquele Ramon que a gente vê. É, o Ramon, ele sacrifica pra bater o cabelo. Exato, ele sacrifica pra bater o peso, mas depois que bater o peso, ele dá pra encher, pô. Mas assim, entendeu o que eu tô querendo falar? Se a gente for criticar algo do trabalho do Cris Aceto com o Ramon, pra mim, eu não consigo conceber que, tipo, porra, o cara do nível do Cris Aceto, tipo, deixar o Ramon passar aquele perrengue que passou na pesagem do Olímpia, velho. Isso aí era pra estar, tipo, controlado há dias, entendeu? Era pra estar, tipo, realmente jogando na segurança. Mas se foi pela altura... Mas foi desconto da altura. É, se foi pela altura... Não, mas então joga, joga dentro, cara. Quando ele pula, entendeu? Eu sei, cara. Eu não vejo um cara do nível, outro cara do nível dele passando esse perrengue, entendeu? Teve o Ruff Diesel, mas ele errou claramente, entendeu? Mas você não vê o Sebum passando esse perrengue? Mas o que eu falo da preparação é que ele seca muito pra bater o peso, é uma necessidade dele, mas quando ele carba, ele não enche. Você não vê ele encher. Isso é um erro de alguém, de quem? É do Aceto? Exato, que aí tem que ser... Estou fazendo a pergunta, estamos batendo cabeça. O próprio Aceto poderia fazer uma manipulação diferente, pra ver. Isso que eu falo, como não tá sendo feita nenhuma manipulação diferente, no Olímpia foi igual, no Arnold foi igual, alguma coisa tem que ser feita de diferente. O Arnold já deu certo. Deu certo, mas ele ainda não enche. Deu certo porque ele tava com o Urs, entendeu? Se fosse o Sebum, será que não daria... Porque assim, você não tem o Ramon e o Chris batendo de frente, não tem ainda. Mas será que se ele enchesse, ele não ia conseguir mostrar... Você não tá falando sobre o Ramon manter o top 2, você tá falando o que o Ramon precisa fazer pra ameaçar o top 1. Exatamente, entendeu? O resto ele ainda, mesmo fazendo errado, na teoria, ele ainda é muito melhor que o outro. Sim, sim, porque tem a condição de pele, tem um monte de coisa que o Ramon tem, a genética dele é diferente. Você vê o Ramon passando assim, você olha pra ele e fala assim, caramba, que bagulho sinistro, entendeu? Algo deu errado ali no Olímpia, pra o Ramon precisar passar aquele sufoco todo pra bater o... Isso é fato, ninguém em nenhum corte pode falar, ah, você tá falando bosta, não, algo deu errado. Aí já foi acertado na hora de classe que é o raio. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.